MÚSICA 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 Camarazes 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 Fala aí família da capoeira o salve do abençoado você pode acompanhar o pouquinho do que foi a Roda ontem lá na cidade Tiradente das sensacional quando você junta um monte de guerreiro um monte de profissionais da capoeira Não poderia ser diferente Uma roda com muita técnica Com muito jogo duro E o principal, muito respeito Você viu algumas cenas Mas acompanha com a gente aí como é que foi a roda E antes de mais nada Se inscreva no canal Abençoada Capoeira Lá no Youtube Compartilha com a galera porque vai ser show Acompanha aí, Aulão do Mestre Nego Feio Roda com o contramestre Flávio Com cabelo E com grandes nomes da Capoeira Da Zona Leste de São Paulo Tamo junto galera Se inscreve aí no canal, curta, compartilha É nóis família, simbora Tchau Tchau Amém. 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 Vamos até lá embaixo. 102. Vê esse aqui. 1,0,0. 1,0,0. 1,0. 1,0. 1,0. Mais um pouquinho. 1,0. Cadê a resta... 1,0. 1,0. 1,0. Ae, mais pressão, mais pressão, bora! Ae, 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 mais pressão! Ae, mais pressão! Ae, mais pressão! Ae, mais pressão! Ae, mais pressão, bora! 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 Ae, mais pressão! Ae, mais pressão, bora! 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 Ae, mais pressão! Ae, mais pressão, bora! 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 Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?